Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um curso que nos ajuda a estudar a Bíblia. Estamos estudando o livro mais importante do mundo. E estamos felizes por você ter se unido a nós nesse curso. Vamos continuar o estudo do Velho Testamento e especificamente do Pentateuco, os primeiros cinco livros do Velho Testamento. Na nossa última aula, paramos no livro de Números. Vimos que o livro de Números nos apresenta a verdade usando alegorias, uma verdade impressionante que nos desperta se estivermos apáticos, mas uma verdade que pode encorajar nossos corações se estivermos no centro da vontade de Deus. Lembre-se que há uma alegoria sobre a salvação que começa no livro de Gênesis e continua nesses primeiros cinco livros da Bíblia, sempre. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel seguiam viagem. E segundo a ordem do Senhor, paravam e se acampavam, permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem, detesse poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Sabe, essa é uma linda história de um milagre que para nós simboliza a unção do Espírito Santo e o ser cheio do Espírito. Lembre-se que a tenda de adoração mais tarde no Novo Testamento torna-se a figura dos nossos corpos. O Espírito Santo nos unge, habita em nós e nos enche da mesma forma como Ele fez naquela tenda de adoração no tabernáculo. Quando aplicamos esse milagre do livro de Números, descobrimos uma verdade surpreendente. Você pode perguntar, se a nuvem os guiava, se quando a nuvem se movimentava, eles também se movimentavam, então por que a nuvem não os fez passar direto pelo deserto, pelo rio Jordão e finalmente para a terra prometida? Se eles estavam seguindo a orientação de Deus, por que andavam em círculos? Quero enfatizar essa aplicação agora. A verdade da presença de Deus em forma de nuvem durante o dia, em forma de coluna de fogo durante a noite, veio sobre a tenda de adoração, o tabernáculo e a encheu. A nuvem se tornou o centro, vamos dizer assim, ao redor do qual o povo de Deus encontrava a direção divina. Acho que a aplicação desse milagre é, muitas vezes, a história da minha vida e também da sua vida. Há o que chamamos de vontade orientadora de Deus, de vontade permissiva de Deus. Se Deus é Deus e se Ele é Todo-Poderoso, nada pode acontecer sem que Ele permita. Mas também há a vontade orientadora de Deus. Imagine dois círculos, dois círculos, que eu quero dizer, um dentro do outro, com o mesmo centro. Dois círculos, um dentro do outro. O círculo interno representa a vontade orientadora de Deus e o círculo externo representa a vontade permissiva de Deus. Existem muitos crentes que passam grande parte de suas vidas na vontade permissiva de Deus e poucos que passam a vida dentro da vontade orientadora de Deus. Eu acho que é isso que está ilustrado na nuvem e na coluna de fogo que não levaram o povo diretamente do deserto para a terra prometida. O Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz que eles não entraram na terra prometida por causa da sua falta de fé. Outra verdade interessante contida no livro de Números está no capítulo 11, que fala sobre a carne e o maná. Deus os alimentou sobrenaturalmente com o maná. Em hebraico, o maná quer dizer O que é isso? Eles nunca descobriram o que era aquilo, então eles chamavam de O que é isso? Se você quiser dizer o que é isso em hebraico, diga simplesmente maná. É interessante notar que quando eles entraram na terra prometida, Deus cessou de mandar o maná. Mas enquanto eles estavam no deserto, Deus supriu suas necessidades sobrenaturalmente. Essas pessoas sempre reclamavam com Moisés. Elas o pressionavam com suas reclamações. Parte disso está escrito no capítulo 11 de Números, onde se lê Então os egípcios que tinham vindo com eles começaram a ter saudades das coisas boas do Egito. Você percebe? Outras pessoas saíram no êxodo junto com os hebreus. Eram os gentios. Egípcios e etíopes que saíram junto com eles. Esses egípcios desejavam as coisas boas do Egito. Lembre-se que o Egito é um símbolo da nossa antiga vida de pecado no mundo. Há uma alegoria aí. Os filhos de Israel se juntaram a essas pessoas e choramingaram. Ah, se nós tivéssemos carne para comer. Ah, se tivéssemos um pouco das delícias do Egito. O ruim disso tudo é que eles preferiram carne ao maná. Esse não é o ponto. A questão está relatada no capítulo 11 do livro de Números. Várias vezes eles choramingaram. Ah, o Egito. Ah, que saudade do Egito. Eles não desejavam tanto assim a carne. Eles desejavam o Egito. Alegoricamente, isso é uma figura do que acontece com aqueles que foram salvos e libertos. Deus os livrou da sua vida de pecado, do Egito espiritual. E depois de terem sido salvos e libertos, eles se voltam e dizem. Ah, o Egito. Que saudade. Sabe, eles começam a ter saudade dos seus antigos caminhos e pecados. Dos amigos, dos relacionamentos. Quando alguém que foi liberto do Egito se volta e diz. Ah, o Egito. Isso entristece muito a Deus. Ele então diz a Moisés. Diga ao povo para se purificar, porque amanhã terão carne. Diga-lhes que o Senhor ouviu seus lamentos por causa de tudo que deixaram no Egito. Aí está a questão. Não era carne. Deus disse que lhes dará carne até que lhes saia pelos narizes. Ele disse. Vocês rejeitaram o Senhor e vocês estão chorando por causa do Egito. Esse é o ponto. Depois que lhe mandou a carne, também mandou uma praga. No Salmo 106, verso 15, isso é colocado da seguinte forma. De sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. E ele fez isso porque o povo desejou a carne e o Egito. E foi o desejo pelo Egito que entristeceu a Deus. Demos nessa história uma grande verdade para ser aplicada. Novamente tem a ver com o fato de Deus ter-nos feito criaturas com livre escolha. No Evangelho de João, quando Jesus encontrou-se com os apóstolos, a primeira coisa que ele perguntou foi. O que vocês querem? Foi exatamente isso que ele perguntou quando se encontrou com André e alguns outros discípulos. O que você quer? Você já percebeu que Jesus frequentemente testa as pessoas fazendo a pergunta. O que quer que eu faça por você? Ele disse para a mulher no poço. Se você soubesse com quem está falando, o que pediria? Isso seria uma maneira de testar o caráter de nosso espírito. Imagine se você estivesse orando a Deus e ele perguntasse. Ei, o que você quer? As escrituras dizem que Deus nos dá conforme o desejo do nosso coração. Isso é um grande consolo, mas também é um grande desafio. Quais são os desejos do seu coração? Você anseia por riquezas verdadeiras, por coisas espirituais? Lá no fundo do seu coração você não diz, ah, o Egito? Imagine que a sua vida fosse um livro. Deus daria o título. Os tópicos. Os tópicos dos capítulos, o prefácio, a introdução e aí, mandasse você escrevê-lo e dissesse, pronto, termine a história do jeito que quiser. Eu já tenho o esboço do livro e o revelarei, se você realmente quiser saber. Você foi feito com capacidade para escolher. Escreva a história do jeito que quiser. O que é que você escreveria, hein? Você pode ter o que quiser. Se quiser carne, Deus vai dar carne até que saia pelo nariz. Se quiser dormir por aí, se quiser viver uma vida de pecado, você pode. Há muita gente no mundo que quer fazer a mesma coisa. É só uma questão de tempo até que você as encontre. Você pode ter o que quiser. Ou as riquezas verdadeiras, ou as riquezas espirituais que Deus quer dar. Você pode ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus para a sua vida é sempre boa. A vontade de Deus é sempre perfeita. E de acordo com o ponto de vista de Deus, a única agradável para a sua vida. Você pode ter isso. Pode ter as riquezas verdadeiras, ou pode ter o Egito. A escolha é a sua. Não importa o que seja. Deus lhe dará. Acho interessante o fato de que o livro de Números mostra Deus respondendo reivindicações do povo de Israel. Mas mostra também que Deus fez definhar as suas almas. Isso é a vida de muitos crentes. É claro que no livro de Números encontramos o desafio para que não seja assim. Conosco, podemos lucrar com as experiências dos filhos de Israel no livro de Números. E sermos desafiados a entrar na terra prometida. Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quero terminar o estudo do livro de Números com a pergunta. Você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida ou está andando em círculos, hein? Com todo o meu ser, eu exorto a que você decida no seu coração pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregue a sua vontade, a vontade de Deus incondicionalmente. Para que você tenha a vontade dele na sua vida. A vida é curta demais e demais preciosa. O livro de Números está nas escrituras para nos alertar que a paciência de Deus tem fim. Deus pode chegar num ponto com o seu povo onde ele diz, está bem, vá em frente, faça do seu jeito, faça as coisas do seu modo. Eu vou encontrar outra pessoa que faça a minha vontade para que eu seja glorificado. Um outro acontecimento interessante no livro de Números está descrito no capítulo 13, quando eles mandaram espiões para observar a terra de Canaã. Eu tenho certeza que você já conhece essa história. Eles são enviados para observar a terra, o seu povo, ver se eram muitos ou poucos, fortes ou fracos. Os espias tinham que observar as cidades para ver se elas estavam desprotegidas ou se eram cidades fortificadas difíceis de serem conquistadas. Quando os doze espias voltaram, não tinham como descrever a fartura daquela terra. Eles trouxeram caixas de uvas que, de tão grandes, eram necessários dois homens para carregá-los em varas. Você já pensou nisso? Bom, isso nos dá uma ideia da indescritível fartura daquela terra. Mas os espias também viram que os povos eram gigantes, guerreiros e bem organizados. Suas cidades eram tremendamente fortificadas. Os espias, então, disseram, eles são tão grandes que nos sentimos como gafanhotos perto deles. Agora, vamos ver um outro tipo de mas no relatório dos espias. Mas Caleb animou o povo quando se apresentou diante de Moisés. Vamos subir de uma vez e tomar as cidades, porque nós podemos conquistá-las. Caleb e Josué foram os únicos a darem uma perspectiva positiva. Todos os outros espias foram negativos em seus relatórios. Deus fica tão impressionado com isso e eu acho muito interessante que o livro de Números nos apresenta exatamente isso. E o livro de Números nos mostra que o Senhor fica disposto a trocar tudo. Tudo mesmo. Um povo de mais ou menos dois ou três milhões de pessoas, Ele troca por apenas dois homens. Ele diz, todos vocês morrerão no deserto. Todos vocês. Mas esses dois homens, Caleb e Josué, Eu levarei comigo para a terra prometida. Porque eles seguiram e creram em mim. Isso é incrível. Um dos maiores personagens das escrituras em termos de fé É esse homem simples chamado Caleb. A história continua de uma maneira muito interessante. Em Josué 14, 45 anos depois, Quando o povo já tinha atravessado o Jordão e entrado em Canaã, Chega uma cidade de Hebron. Quando Caleb trabalhou como um dos doze espias, ele foi até lá. Ele viu a cidade e achou que aquela era a mais linda que ele já tinha visto. Ele ficou muito animado com a cidade e acreditou que Deus lhe daria capacidade, sim, capacidade de conquistá-la. Quando relatou isso para Moisés, Moisés lhe disse, Caleb, quando finalmente nós entrarmos lá, você terá a cidade de Hebron. Ela será toda sua. Depois de andar durante quarenta anos no deserto, Caleb marcha diante de Josué e diz, Ei, você se lembra o que Moisés nos falou quando apresentamos o relatório para ele? Eu já tinha andado quarenta anos no deserto e estava em Canaã via cinco anos. Eu tinha quarenta anos quando Moisés me fez aquela promessa. Agora eu tenho oitenta e cinco anos. Mas eu vou dizer uma coisa. Tenho a mesma força que tinha aos quarenta. Ainda sou capaz de ir até lá, entrar na cidade. E Deus irá comigo e poderei conquistar a cidade de Hebron. Dê-me Hebron. Então Josué deu a cidade de Hebron a Caleb e ele a conquistou. Você está vendo? Caleb é um bonito personagem. Quando aquele povo estava no deserto lamentando, chorando e reclamando tanto que Deus teve que mandar serpentes para picá-los, Caleb agiu diferente porque tinha os olhos focados na terra prometida. Se perguntassem a Caleb o que ele achou do deserto, ele diria, Eu me lembro daquelas uvas lá de Hebron, do solo fértil e da beleza da cidade. Caleb nunca perdeu essa visão. Quando aqueles espias voltaram e apresentaram seu relatório, dez deles eram como a maioria da liderança hoje em dia. Eles eram especialistas no que podemos chamar de gigantologia. Eles sabiam tudo sobre os problemas e obstáculos. Sabe, geralmente, quando você apresenta um projeto que necessita de muita fé para ser conduzido, É essa a reação que vemos. Se você tiver doze homens na liderança, dez deles serão especialistas em gigantologia ou em focalizar os obstáculos e os problemas somente. Eles vão apresentar todas as razões pelas quais o projeto não vai dar certo e não deve ser levado adiante. Homens como Caleb e Josué não veem os gigantes, mas veem Deus. É claro que eles veem os gigantes. Eles veem os problemas, claro. Mas eles estão sempre vendo Deus. Os problemas são grandes, mas o Deus deles é maior. Homens com essa visão são raros, mas extremamente valiosos. Acho interessante que no livro de números de toda uma geração, Deus leve apenas esses dois homens para a terra prometida. Homens que tiveram uma fé tremenda. Outro incidente muito interessante no livro de números está no capítulo 21, onde vemos que o povo reclamou tanto que Deus enviou serpentes para picá-los. Muitos pastores gostariam de ter um barril cheio de serpentes para soltá-las na congregação de reclamões. Isso mostra o quanto Deus odeia a reclamação e a lamentação. A reclamação é o oposto de fé. Deus manda serpentes para picar esses que reclamam. Então, quando vários deles estão morrendo por causa das picadas das cobras, Deus envia uma mensagem de misericórdia. Deus diz a Moisés, pegue uma serpente de bronze e erga numa vara no meio do acampamento. Todo aquele que foi picado por serpente irá até o centro do acampamento, olhará para a serpente de bronze que está erguida, e então será sarado da picada. Muitos dos que reclamaram e foram picados pelas serpentes disseram, isso desafia todas as leis da ciência médica. O que olhar para um pedaço de bronze tem a ver com uma picada de cobra? Esses, então, morreram, que nem moscas. Mas outros disseram, isso não é muito científico, mas pelo menos é uma esperança. Eu estou morrendo. Estou me inchando como um sapo. Estou morrendo por causa dessa picada. Essa é a única esperança que eu tenho. Esses foram carregados até o centro do acampamento ou se arrastaram até lá. E quando olharam para a serpente de bronze, foram curados da picada. Simples assim. Esse é um dos grandes milagres da Bíblia. Uma linda história. É interessante que esse milagre do Velho Testamento seja apenas mais um até que você chegue no capítulo 3 do Evangelho de João. Nesse capítulo, Jesus faz uma aplicação. Jesus mostra que, mesmo tendo sido grande, ele não é apenas mais um milagre do Velho Testamento. Jesus tinha passado a noite conversando com um rabi chamado Nicodemos para quem falou, eu tenho que ser levantado numa cruz. Assim como Moisés levantou aquela serpente numa vara, eu tenho que ser levantado numa cruz porque sou o único filho de Deus. Como o único filho de Deus levantado na cruz, eu serei a única solução de Deus para o problema do pecado do mundo. Eu deverei ser levantado na cruz porque, como o único filho de Deus e única solução de Deus, serei o único salvador providenciado por Deus. Eu sou o único salvador que Ele enviou. No terceiro capítulo de João, versículos 14 e 21, Jesus faz a mais dogmática de suas afirmações. Ele fez muitas afirmações dogmáticas do tipo, eu sou o caminho e não há outro. Ele diz também, devo ser levantado como Moisés levantou aquela serpente de bronze. E quando as pessoas olhavam ela, eram curadas das picadas das serpentes. Quando eu for levantado na cruz e as pessoas olharem para ela e crerem, os seus problemas com o pecado serão totalmente solucionados. A cruz é a única solução de Deus para o problema do pecado. Isso faz de mim o único salvador providenciado por Deus, diz Jesus. Essa é uma das mais lindas ilustrações do Novo Testamento sobre o que significa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Nessa afirmação, Jesus nos declara quem Ele era, o que Ele era e por que Ele estava no mundo. Jesus era o único Filho de Deus, a única solução de Deus, o único salvador providenciado por Deus. Jesus fez a ligação entre o milagre do Velho Testamento e todo o ensino. O milagre da serpente de bronze no livro de Números, além de ser grande, é também mais uma das alegorias de Jesus Cristo. Muitas pessoas referem-se a essas alegorias como tipos de Cristo. A palavra tipo vem do grego tupos. Um tupos é um pequeno objeto de estudo, um símbolo que causa um impacto em você e em mim. Acredito que seja esse o propósito desse grande milagre. No livro de Números, vemos várias verdades alegóricas e interessantes. É interessante ver o que acontece quando a tenda ou o tabernáculo é erguido, e a nuvem vem sobre ela, enchendo-a e tornando-a o centro de orientação divina para todo o povo. A maneira como Deus guiou aquele povo é uma figura alegórica linda e interessante de como Deus nos guia hoje pelo seu Espírito. Acho interessante a alegoria da história da carne e do maná. E o que Deus disse quando eles tiveram saudade do Egito. Vocês querem isso, é? Então é isso que vocês terão. Considera uma aplicação devocional muito forte. Deus suprirá as nossas necessidades, mas se insistirmos em ter alguma coisa que não é da vontade dEle, Ele vai permitir que nós tenhamos. Mas isso vai definhar as nossas almas. Acho interessante ver quando eles mandaram os espias. Os doze voltaram, mas apenas dois tiveram fé. Dez não tiveram. É interessante perceber que aqueles dez espias morreram porque não tiveram fé e nunca entraram na terra prometida. Finalmente, é alegórico e interessante ver o que o Evangelho de Jesus Cristo declarou de maneira tão clara e dogmática, fazendo menção da história das picadas das serpentes e de como as pessoas deveriam apenas olhar para a serpente de bronze. Porque se elas simplesmente olhassem com fé, seriam salvas, mesmo que não fizesse sentido olhar para aquele símbolo. Da mesma forma que a serpente de bronze era semelhante às serpentes, Jesus era semelhante aos homens. E assim como a serpente foi levantada, Jesus também foi levantado na cruz. Todos que olharem para Ele com os olhos espirituais serão salvos da mordida do pecado. Eu gostaria de saber se você já olhou para Jesus Cristo levantado na cruz. Você já colocou a sua fé e confiança em tudo que Jesus fez por você na cruz? Ele é a única solução. Porque Jesus Cristo é o único Salvador. Ele quer ser o seu Salvador. Se você nunca tomou esse passo de fé, então faça isso hoje. Inclusive, temos literatura que explica como você pode tomar esse passo de fé na sua vida e ter certeza do seu destino eterno. Por hoje é só. Nosso tempo já se foi. Então, até o nosso próximo programa.